Buu! Hoje eu vou falar sobre MSN. É, o MSN. Opa, pera aí rapidinho. O MSN foi criado com a finalidade de mandar e receber mensagens simultaneamente e de modo que você não gaste muito dinheiro. Assim você pode falar com seu amigo muito mais, pagando muito menos, só o preço da internet. Agora, quando a internet é riscada, beleza, e as pessoas entravam pra realmente falar, né, pera o ICQ, QC, sei lá. Então, as pessoas entravam pra falar realmente coisas importantes, mas depois que botaram a internet banda larga... Oi, tudo bem? Tudo! E você? Também. Novidades? Não. E você? Também não. Bem, não sai disso. Segundo o IBPI, o Instituto Brasileiro de Pesquisas Idiotas, 93,4% das pessoas que têm uma webcam não fazem o uso da mesma. É a mesma coisa que você comprar uma churrasqueira e não fazer estorrasto. É a mesma coisa que você comprar uma televisão e não assistir. É a mesma coisa que você comprar uma camisinha e não fazer sexo. Ou seja, é uma idiotice. Se você tem um webcam, use, use, tá? Porque eu tenho vergonha da webcam. Não compra! Não compra webcam! Você tem vergonha de aparecer no webcam? Então, não compra uma webcam! Se você faz uso correto no MSN, ou seja, conversa com seus amigos diariamente, coisas úteis e saudáveis, então você tá certo. Agora, se você é um doente que só pergunta se tá tudo bem e se tem novidades, a pessoa sempre está bem e nunca tem novidades. Que nem você! Bem, galera, se você gostou do vídeo, você clica em gostei aqui embaixo e se inscreva no meu canal aqui em cima. Tem vários vídeos pra você conferir. E o meu último vídeo foi esse aqui, da Copa do Mundo. Confira! Você aprende a fazer a mini-vuvuzela. É! Tá ficando famosa a mini-vuvuzela. Várias pessoas já me procuraram no colégio perguntando como que fazia a vuvuzela. E eu gostaria de fazer um agradecimento também. Um agradecimento que eu consegui, gente. Tava venda no meu canal, eu sou o 56º mais visitado no YouTube dos canais de humoristas, cara. 56º eu gostaria de agradecer porque são 57 canais de humor e eu fiquei 56º. Sou sério.